Nesse caminho que estamos percorrendo pela história do conhecimento, você já deve ter notado que, ao longo do tempo, fomos sistematizando e separando as descobertas, teorias e saberes em várias áreas específicas. Essa separação, que em um dado momento da história proporcionou avanços inimagináveis, ao mesmo tempo fez com que algumas áreas deixassem de dialogar, como se cada uma delas pudesse ser guardada em uma caixa fechada, com suas teorias, métodos e questionamentos. Essa fragmentação do conhecimento começou a cobrar um preço alto, uma vez que a realidade e os fenômenos com que a gente se depara são complexos. Ou seja, exigem respostas que muitas vezes não existem dentro de apenas uma dessas caixas, mas sim no encontro entre os diversos conteúdos que estão guardados dentro de cada uma delas. Mas como seria possível restabelecer o diálogo entre áreas tão distintas? Nomes como Arquimedes e Leonardo da Vinci são exemplos de pessoas que se valiam de uma abordagem que conciliava diversas áreas e saberes para a resolução de problemas e para projetar o que viria ser o futuro. Hoje a gente chama essa perspectiva de multi e interdisciplinar. Essa é uma das questões que até há pouco tempo a pesquisa foi muito centrada em si mesma, o pesquisador focado em alcançar sucesso pessoal, o mesmo sucesso de um produto. E hoje a gente tem uma sociedade que cobra realmente o retorno disso para uma sociedade onde se possa viver melhor. E quando se fala isso, indiretamente ou explicitamente quase, está se falando em multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, porque qualquer ser vivo é um conjunto de variáveis que não tem o contorno da física, da química, da matemática, da biologia, ou de qualquer dessas divisões artificiais que a gente faz e que são necessárias para aprofundar os temas de pesquisa. A construção interdisciplinar do conhecimento norteia as ações do Instituto de Estudos Avançados da UFSCar, o IEA. Neles terão reunidos especialistas e jovens pesquisadores da universidade nas mais diversas áreas do conhecimento, com o objetivo de projetar grandes temas e encontrar soluções para os maiores desafios atuais. A interdisciplinaridade abre também outras perspectivas. Além de apontar soluções para demandas apresentadas pela sociedade, essa abordagem oferece outros pontos de vista para a resolução de importantes questões da própria ciência. Essa diversidade de pontos de vista geradas por essas abordagens interdisciplinares também tem impacto positivo na tecnologia, porque estimula a criatividade, a invenção e a inovação tecnológica. Imagina que na universidade a gente desenvolve tantas pesquisas, gera tanto conhecimento novo, descobre coisas, inventa coisas. Inovar é levar esse conhecimento, isso que foi descoberto ou que foi inventado, para o mercado, à disposição da sociedade, na forma de produtos ou de serviços, ou de processos, enfim. De maneira que a população, a sociedade, de uma maneira geral, possa se beneficiar desse conhecimento gerado. Isso é transformar conhecimento em riqueza. O que é o que é fazer então com o Arquimedes ou o DaVinci, começar a pensar sem as limitações dessas diversas caixinhas? Assim você pode trilhar o seu próprio caminho do conhecimento. Enquanto isso, a gente continua por aqui guiando sua jornada. Até breve. Tchau.